Que a graça e a bênção de Deus estejam sobre todos nós. Saudações fraternas e amigas a quem nos acompanha nessa mensagem construtiva. O nosso convite hoje se dirige a cada coração que crê em Deus, para que aproveitemos este tempo de penitência e oração, em que meditamos o sofrimento salvador de nosso Senhor Jesus Cristo, sua paixão e morte, para darmos um novo sentido, para vivermos profundamente a nossa vida, voltando de coração sincero ao nosso Deus. Porque ele nos convoca a uma vida mais santa, que deve se traduzir em atitudes de paz, solidariedade, desapego dos bens materiais e das paixões desse mundo, uma vida de respeito pela dignidade humana. Que essa quaresma seja aquele convite de Deus para largar, daqueles pecados costumeiros ou de alguma paixão desordenada que tem tomado conta da sua vida, de algum vício que tem prejudicado a convivência em sua família. Que seja um tempo de mudar o coração e a mente, de voltar-se e estar mais próximo, mergulhar em Deus de verdade, fazendo um belo aprofundamento da fé, do crescimento na oração, e estando mais íntima e profundamente ligado com Deus. Que essa quaresma seja um tempo de reforçar o autodomínio, através da disciplina e determinadas penitências e sacrifícios, que seja também um tempo oportuno para cuidar da sua saúde. Não desperdiçar, não jogar fora comida, economizar e não só para guardar ou ter mais, mas para repartir com quem precisa. Procure não se endividar ou comprar sem poder pagar ou sem necessidade. Talvez um ótimo propósito neste tempo, de pagar suas contas, de renegociar suas dívidas, de pôr em dia a sua vida econômica. Amplie o tempo de oração individual e comunitária. De fato, faça este propósito e coloque Deus como prioridade da sua vida. Abra o seu coração para o perdão, para essa ternura divina que lhe envolve e leva a perdoar também o próximo. Voltai para mim com todo o vosso coração, com jejum, lágrimas e gemidos, diz a Sagrada Escritura. Deus quer que deixemos um pouco de lado as coisas materiais e voltemos para Ele de todo o coração. Quer que deixemos de lado o pecado que nos mata, que nos torna mais tristes e infelizes, e voltemos a beber da fonte da vida, de suas graças. São as palavras de Jesus. Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens. Essas palavras são dirigidas a cada um de nós, para que nós saibamos então fazer a caridade sem esperar nada em troca, sem querer reconhecimento. Que assim, marcado pelas cinzas, neste tempo de penitência e de silêncio, a oração e a boa convivência nos ajudem a falar mais com Deus, a aprofundar esse nosso relacionamento, a ter um amor maior, a estarmos devidamente preparados, porque não sabemos nem o dia e nem a hora em que o Senhor vai nos chamar. Que ao meditar o sofrimento de Jesus e repensar nossa vida, possamos olhar para os irmãos que sofrem também com mais caridade, participando dos grupos de oração, ou mais ainda, visitando os infernos, os hospitais, ou aqueles que estão às vezes acamados e solitários em suas casas. Que a caminhada para a Páscoa não seja simplesmente uma caminhada de dor ou de derrota, mas que seja sim uma caminhada para a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo, a ressurreição e a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.